Fonfei 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 Fonfe E dança a musença, minha musa, vamos embora nesse samba É musença, é musença, é musença É musença, é musença É musença, é musença É musença, é musença Clarinha o iré, clarinha o iré, clarinha o iré, clarinha o iré Minha松a, minha松a, vamos simbora. É Muzasé, é Muzasé. Se clases comlaria, se clases com banana, se clases com maria, se clases com baiana, se clases com não for, se clases com calos noau, se clases com não Foram. Se clássico ou em veste, se clássico ou ciclete é Muzazé, é Muzazé É o Gê, é o Gê, é o Gê, é o Gê Olha a clarinha, 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 clarinha Com a sé, 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 com a sé Este samba é Mujegé, é Mujegé vai ao quê? E dança a Mujegé, minha Mujegé E vamos embora, desse samba E vamos embora, desse samba É Mujegé, é Mujegé É Mujegé, é Mujegé Ciclete com clarinha, ciclete com banana, ciclete com baía, ciclete com baiana Ciclete com duval, ciclete Carlos Brown, ciclete com verde, ciclete com cicleta É musese, 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 é musese Bahia, 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 Bahia Olha ciclete com clarem, ciclete com baiana Ciclete com Bahia, ciclete com Bahiana Ciclete com galhos, ciclete com duval Ciclete com divete, ciclete com ciclete É Muzizé, é Muzizé, é Muzizé É Muzizé, é Muzizé, é Muzizé É do Jé Jé Rússia, Róssia, Róssia, Róssia Supermercado, Fulho e Brava